Olá meus amigos, aqui do canal Jouber Adventures, falo diretamente da fazenda Santa Helena, proximidade de Rio Dourado, hoje é dia 6 de março de 2022, estamos aqui para mostrar para vocês como que foi o oitavo treino premiado da galinha, organizado pelo Márcio Gripe, então fica aí que vai ter a largada, o desenrolar da prova, eu tive que pegar imagens cedidas com um amigo, porque não deu para eu ir em uma moto para fazer filmagem, mas mesmo assim vai dar para salvar o vídeo, filmei a chegada dos 30 primeiros e um pouco de resenha, fica aí, se é a primeira vez por aqui já curte aí e se inscreve, e tchau obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Campeão Vamos lá, vamos lá. Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Oooooooh! Boa noite! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Rapaz, essa prova, TT da Galinha, é uma prova muito boa e é bem organizada e massa, né? E é todo ano, é tradicional. E graças a Deus eu consegui uma vitória e isso aí consagra o bicampeão. Bicampeão, parabéns, Alidio. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Chegando aí, segundo colocado no TP da Galinha Elite. Boa, cavalo. Meu Deus, Thiago, bravo. Parabéns aí. Terceiro na geral. 303, terceiro na geral, atleta New Bike. Valeu. Parabéns. Parabéns. Luiz Claudio Júnior. Luiz Claudio Júnior, terceiro na geral. Atleta New Bike. E aí, como é que foi a prova, Guerreiro? Dura. Sol rebentou. Peguei um resfriado ontem. Não ia nem correr. Vim e graças a Deus deu tudo certo. Mas agora tá curado. Tava ruim, chegou em terceiro, Guerreiro. Ainda bem que você não tava bom, né? Porra. Parabéns, quem ia agradecer alguém, aproveita. É, o Júnior Canella, meu treinador. Passando o treino top e tá melhorando pra caramba. Show. Valeu, parabéns. Atleta New Bike. Muito demais. Acabou. Porra, vamos começar, vai dar mais uma volta. Parabéns. É X-Seone que a gente falou, não? Tem água ali em cima, tem água. Tem água ali. Parabéns. Sucesso. Parabéns. 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 Atleta numeral 500. André Oliveira. Oliveira. Live 20. Boa, bravo. 5º lugar na elite aí, ó. Parabéns, Brutão. Parabéns. 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 6º na geral, atleta P2A, 411. Boa. Seu nome? Marcelo. Ah, 6º lugar. 6º lugar. 6º na primeira na categoria. Ele, P2A. Agora vai dar mais uma volta. Está doendo. É X-Seone, não te falaram, não? Não falaram, não. É a última, cara. Ah, eu vou cair. Seu nome, seu nome? Luiz Fernando. É? Estão mortos. Luiz Fernando. Sétimo na geral. É. Gente, é maluco, hein? É aí, velho. Já acabou já, né? Acabou já. Por que eu estou pedalando aí? Você é doido? Itamar. Oitavo na geral. Númeral 609. Ah, graças a Deus. E aí, caminão. É isso aí. Já viu? Mano, tem um chuveiro aqui embaixo do Maneiro. Vamos lá agora. 417. O que é o nome? Fernando. Fernando. Fernando Cardoso. Oitavo. Nono na geral. Abriu. E aí, graças a Deus. E aí, graças a Deus. Morrendo. Mano. Juninho Pezão. Superbike. Solão Porto. Falou tudo já. 517. Obrigado, meu filho. Ai, meu Deus. É isso aí, bravo. Frutão. Numeral 435. Eduardo, monstro de Ridas Rostras. É isso aí, rapazinho. Vai. 3, 2, 3, 2. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Boa. Você tá doido. Solta o bike, solta o bike. Caralho, moleque. 400 e 2. Consegue falar seu nome? Julio César. Julio César. Estou caindo. Chegou, se quiser, desce o tabácio. Boa! Cavalo! Show de bola, Guerreiro! O chuveirinho está se perando ali. Guerreiro, 10 metros. 10 metros, guerreiro. Vambora. Aí sim. Bora mais descer e fazer a volta de novo lá. Grande Claus. Que Samã. 306. Atleta New Bike aí. 407. Cavalo. 409 chegando. Murilo Alternativa Bike. Parabéns Guerreiro. 0,5. 0,5. 0,5. 0,5. 500,5. 500,5. 102,2. Bora, Bruno. Doideira, hein? 18 dias sem pedalar. Não faz isso não, hein? Sofre, sofre. Andou bem, pô. Ah, doido, burro. Agora só o banho de cachoeira e a galinha. Faltou 7, mas chegou aí, ó. Tá registrado. É o primeiro pega da prova. A terra tá rebolando já. Aê! 43 e 28. 30 então, né? voltou. Tênis... 4. 5. 9. 11. 11. 12. 11. 11. Então é isso aí galera, vou ficando por aqui, o vídeo deu para mostrar um pouco da dificuldade que foi a prova, bastante atleta reclamando do sol intenso, um calor estrondoso, mas mesmo assim foi muito bom, não houve nenhum acidente, ninguém se machucou, e é isso aí, ano que vem tem mais com o nono treino premiado da galinha, e tchau, obrigado. Passou já a 10? Ah, que bonita. Bora cabalinho! Bora ponto! É o décimo ou o décimo primeiro? Décimo primeiro, querido, fala bem. Boa! Boa! Pode respirar pelo pé. Ele joga uma água, perto. Ainda bem. Décimo na geral. Agora eu sou meio que é filho. Eu não senti nem um tardar. Aí ó, primeiro feminino. Primeiro nada, fui até jaqueiro, só rapaz. Ah, então, então não tá valendo. Meu Deus! Eu vou cortar o que ela falou e vai ficar valendo. Eu vou né. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto